A afta na garganta consiste no surgimento de uma pequena ferida arredondada e esbranquiçada no centro e avermelhada por fora, que causa dor e desconforto, especialmente ao engolir ou falar. Além disso, em alguns casos, pode ainda surgir febre, mal-estar geral e aumento dos glândulos no pescoço. Na maioria das vezes, este tipo de afta surge após a ingestão de alimentos muito ácidos ou ser indicativo de doença imune, enfraquecido devido a doenças, como herpes, gripe ou resfriado, por exemplo. Quando as aftas são muito grandes e demoram para cicatrizar, também podem indicar problemas mais graves, como AIDS ou câncer, sendo importantes consultar o clínico geral ou odontologista para que sejam feitos exames e possam ser identificada a causa das aftas. O tratamento da afta na garganta pode ser feito com pomadas orientadas pelo médico e a adoção de alguns cuidados, como evitar consumir alimentos ácidos, por exemplo. Além disso, fazer gargarejos de água morna e sal também pode ajudar a aliviar o desconforto. Principais causas de aftas na garganta As causas de aparecimento de aftas ainda não é muito bem esclarecido. No entanto, algumas situações podem favorecer o seu aparecimento, sendo na maioria das vezes relacionada com o sistema imune mais enfraquecido. Assim, as principais causas de aftas na garganta são Enfraquecimento do sistema imune, principalmente devido a doenças infecciosas como, por exemplo, gripe, resfriado, AIDS e herpes, pois o vírus pode alcançar a mucosa da boca e garganta. Câncer e realização do tratamento para câncer. Isso porque também leva a diminuição da atividade do sistema imune, favorecendo a formação de aftas. Ingestão de alimentos muito ácidos, como abacaxi, tomate ou pimentão. Problemas do estômago com refluxo, já que leva ao aumento da acidez do estômago, o que torna mais fácil o aparecimento das aftas na garganta e na boca. Deficiências nutricionais, como falta de vitaminas do complexo B, ácido fólico ou minerais, como o ferro, também podem ser outras causas de aftas na garganta. Além disso, situações como amidalite e estomatite aftosa, também podem levar ao aparecimento de aftas na garganta. A estomatite aftosa é mais frequente em bebês e é caracterizada pelo aparecimento de feridas, aftas e bolhas na boca. Enquanto que o casio corresponde à presença de bolinhas brancas dolorosas na garganta, que são resultados do acúmulo de restos alimentares, saliva e células da boca, o que causa desconforto e dificuldade para engolir. Caso as aftas na garganta sejam frequentes, ou seja, apareçam uma vez por mês ou com menos de uma semana da diferença, é recomendado consultar um clínico geral para fazer exames de sangue e identificar alguma doença que possa estar provocando o problema, para iniciar o tratamento adequado e evitar que volte a surgir. Quando ir ao médico É recomendado ir ao médico quando as aftas surgem mais de 6 vezes por ano e são percebidos também outros sintomas, como febre, desconforto ao engolir e sensação de mal-estar, por exemplo. Dessa forma, o médico irá fazer uma análise dos sinais e sintomas apresentados e indicar a realização de exames de sangue para investigar a causa. Assim, alguns dos exames que podem ser indicados pelo médico são hemograma completo, contagem de VSH, dosagem de ferro, ferritina, transferrina e vitamina B12. Além de exames microbiológicos, caso haja suspeita de infecção, além disso, caso haja sinais e sintomas de câncer, o médico pode indicar a realização de biópsia para verificar a presença ou ausência de células malignas. O que fazer para curar a afta mais rápido? Para ajudar a curar a afta na garganta, deve-se adotar alguns cuidados que incluem Enxaguar a boca com um antisséptico bucal após escovar os dentes para ajudar a eliminar as bactérias e limpar a região, evitando a formação de aftas. Evitar ingerir alimentos ácidos como limão, abacaxi, tomate, kiwi e laranja, pois a acidez aumenta a dor e o desconforto. Aumentar a ingestão de alimentos ricos em vitaminas do complexo B, ácido fólico e ferro, como banana, manga, iogurte, desnatado ou suco de maçã, já que a deficiência dessas vitaminas pode ser uma causa do aparecimento de aftas. Fazer gargarejos com água morna e sal, pois são antissépticos, deixando a região limpa. Para fazer os gargarejos, basta adicionar uma colher de sopa de sal em um copo de água morna ou duas colheres de sopa de água oxigenada 10 volumes em um copo de água. Evitar piorar as lesões na boca, evitando comer alimentos duros como torrada, amendoim e nozes. Usar escova de dente macia, evitar os produtos para higiene oral contendo lauril sulfato de sódio durante o tratamento para a afta, pois pode aumentar a inflamação. Com o tratamento e a adoção dessas medidas, a afta na garganta tende a desaparecer naturalmente em poucos dias. Além disso, é importante ter atenção à limitação para acelerar a recuperação. Opções e remédios para tratar a afta O tratamento para a afta inflamada na garganta pode ser feito com pomadas corticoides e anti-inflamatórias tópicas, como por exemplo, a Oncilon A ou a Gingilone ou com pomadas anestésicas tópicas como xilocaína, pomadas 5% prescritas pelo médico, que podem ser aplicadas com um dedo ou com a ajuda de um cotonete. Outros remédios para a afta na garganta que podem ser utilizados para aliviar a dor são paracetamol ou ibuprofeno, por exemplo. No entanto, o seu uso também deve ser orientado pelo médico. Para tratar a afta na garganta maior que 1 cm de diâmetro, pode ser utilizado o laser de CO2 e o ND-IAG. Podem ser usados para tratar as aftas recorrentes que surgem na garganta, dificultando a hidratação e alimentação. O procedimento deve ser feito na clínica médica. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área fundamental para...